Em 10 de julho de 2024, a Ministra da Saúde foi ouvida na respectiva Comissão do Parlamento. A Iniciativa Liberal referiu o tema do turismo de saúde pago pelos contribuintes, confirmado pela Ministra. Tem que ver com a questão do aumento da procura derivada da imigração. Os imigrantes são em Portugal, portanto, naturalmente têm direito e bem a aceder aos cuidados de saúde, mas aqui é um outro fenómeno que está a acontecer, que não tem que ver com os imigrantes e que está a afetar o Serviço Nacional de Saúde, que tem que ver com o turismo de saúde, que não é bem um turismo de saúde, no sentido clássico, é um turismo de visita ao Serviço Nacional de Saúde à procura de cuidados de saúde gratuitos. Existem alguns países que até têm sites com tutoriais de como vir a Portugal a obter cuidados de saúde gratuitos e depois ir embora. Isto é absolutamente inaceitável, porque naturalmente são os portugueses que estão a financiar os cuidados de saúde de outros países, alguns dos quais vêm de países que são muito mais ricos do que nós. Portanto, não estamos a falar apenas de países em desenvolvimento, estamos a falar de países bastante ricos. Vêm a Portugal e que depois não existe aqui um encontro de contas com os outros países e estima-se, este valor eu não posso apurar, mas creio que a sua Excelência conseguirá fazê-lo, que vai na ordem das centenas de milhões de euros. Portanto, é dinheiro que não está a ser faturado aos países de origem, é dinheiro que são os portugueses que estão a pagar do seu bolso para prestar cuidados de saúde a pessoas que vêm para Portugal, novamente reitero, não são imigrantes, que vêm para Portugal apenas à procura de cuidados de saúde. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Ministra, o seu tempo já está pertinho de terminar, mas, obviamente, um minuto. Muito obrigada. Um minuto, Sr. Deputado, desculpe, vou ser muito direta, muito, muito, muito direta. Turismo de Saúde, tudo o que referiu é exatamente assim. Nós não temos números, todos sabemos que é assim. Os conselhos de administração dos diversos hospitais falam-nos nisso. Nós conhecemos a realidade, mas não conhecemos os números em detalhe. E para podermos intervir é preciso ter números. Vamos, como já renunciei, fazer um estudo feito pela Academia sobre a imigração em Portugal. E toda ela, ou seja, não estamos a falar, ou seja, o que é que isto quer dizer para o Serviço Nacional de Saúde? Até em termos de adaptação e planeamento. A ACSS, a Administração Central do Sistema de Saúde, tem neste momento uma linha de acompanhamento só para os doentes internacionais, que através de um turismo especial de saúde acabam por ter acesso a tratamentos, alguns deles bastante dispendiosos em Portugal. Em resumo, um país que prejudica os seus habitantes em benefício de outros não é digno. Obrigada, governos.